Se envolve nesse som, desce na batida Joga o poposão junto com as amigas Tá mal com a loução, ela me xiga Veio de shortinho mostrando a popinha Tá calor demais, então vem refrescar com menor teteu Oi, tá calor demais, então vem refrescar com menor teteu Trinta graus de sol, quem escutiu foi eu Vi ela passar arrasando tudo De shortinho socado eu respeitei Não falei em uma, mas olhei foi tudo Tá calor demais, então vem refrescar com menor teteu Oi, tá calor demais, então vem refrescar com menor teteu Tá calor demais, então vem refrescar com o menor TT Oi, tá calor demais, então vem refrescar com o menor TT Com o menor TT Se envolve nesse som, desce na batida Joga o popozão junto com as amiga Dá mal com a lousão, ela me enxiga Veio de shortinho, mostrando a popinha Tá calor demais, então vem refrescar com o menor TT Oi, tá calor demais, então vem refrescar com o menor TT Trinta graus de sol, quem explodiu foi eu Vi ela passar, arrasando tudo De shortinho socado, eu respeitei Não falei em uma, mas olhei foi tudo Tá calor demais, então vem refrescar com o menor TT Oi, tá calor demais, então vem refrescar com o menor TT Tá calor demais, então vem refrescar com o menor TT Esse é o Coringa dos fluxos, segura e respeita Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau